O governador José Mello anunciou na tarde de hoje a reforma administrativa do Estado. O projeto de lei mexe em algumas secretarias e estima uma economia de quase um bilhão de reais. A mudança nas secretarias era o item mais esperado da reforma administrativa. A Sejus se transforma em Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania. Outras secretarias também devem ser unificadas. A Secretaria de Mineração passa a integrar a estrutura da nova secretaria que terá a incumbência de formular as políticas. Fizemos uma modificação na Sejus. Hoje está sendo criada uma secretaria que vai cuidar especificamente das penitenciárias e a parte das minorias sai toda de lá e vem para uma secretaria. É porque hoje o mesmo cara que cuida dos presos cuida também das minorias, etc. Do ponto de vista conceitual está tudo errado. Então estamos criando uma secretaria nesse sentido. E aí eu já posso até dizer para vocês quem vai ser a secretária dessa nova secretaria, se a Assembleia aprovar a nova estrutura, que é a graça prola. A Secretaria de Ciência e Tecnologia foi anexada à pasta de planejamento. Quanto às possíveis saídas de secretários, o governador anunciou que ninguém deve deixar os cargos. Se desempenhou bem, lá na ponta está prestando o serviço na qualidade que eu preciso, não precisa nem ser meu amigo. Basta fazer isso. Permanece secretário. Não fez, se for meu amigo, continua meu amigo querido, mas eu terei que ir atrás de uma pessoa que possa fazer de cumprimento. Com a reforma administrativa, o governo pretende cortar 702 cargos comissionados. Somente com gasto de pessoal, a economia deve ser de 56 milhões e 700 mil reais. Além disso, o projeto prevê a revisão de contratos de serviços e uma auditoria na folha de pagamento do Estado. A economia aos cofres públicos pode chegar a quase um bilhão de reais. O projeto de lei da reforma administrativa deve ser encaminhado nesta quinta-feira para ser votado na Assembleia Legislativa. Nós precisamos, a partir de hoje, de 12 a 13 dias para poder atingir as cinco sessões. Além disso, a forma de tramitação, ela será a mais democrática possível, onde todas as comissões técnicas da casa estarão funcionando para receber os textos correspondentes. Duas pessoas foram presas e um adolescente apreendido. Os três são suspeitos de ter assassinado um homem em dezembro do ano passado no Tarumã. Eles esquartejaram a vítima e esconderam o corpo em uma mala. Edinei Moraes Bastos, de 34 anos, Marjorie Catiane Justino Paixão, de 24, e um menor de 17 anos, são suspeitos de matar Misael em dezembro do ano passado. Eles estavam bebendo na casa de Marjorie no Tarumã quando começou a briga. O desentendimento teve um motivo. O adolescente contou que o Misael é homossexual e que queria ter um relacionamento com ele lá na casa. Então, diante dessa investida, o menor não gostou e o amigo dele que estava próximo golpeou a vítima com uma faca em seu pescoço. E o outro menor, com a tesoura, também efetou um golpe. Depois disso, eles esquartejaram o corpo de Misael, colocaram em uma mala e levaram para a Cachoeira Alta, no Tarumã. A frieza com que eles agiram indignou a polícia. Eles narraram toda a ação do crime com detalhes. Tem até uma passagem em um dos depoimentos em que o cidadão que furou o pescoço ainda passou a faca com sangue na língua e deu um beijo na menina, na namorada, como se fosse uma espécie de pacto de morte. Quer dizer, uma coisa absolutamente sem escrúpulos, sem nenhum valor e é isso que causa repulsa, repugnância na gente. A perícia detectou que o local do crime foi lavado por Marjorie, mas havia sangue da vítima. Ela e Ednei vão ser encaminhados à cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa e o adolescente à delegacia do menor infrator. Outras três pessoas envolvidas no caso estão foragidas, incluindo o namorado de Marjorie. Vamos mudar de assunto para falar do campeonato amazonense de futebol, porque hoje à noite o operário de Manacapuru e Princesa do Solimões se enfrentam no Carlos Amite, no Coroado. E é pra lá que nós vamos ao vivo conversar com a repórter Laila Pereira. Boa noite, Laila. Já tem torcida por aí? Boa noite, Amaral. Olha, o estádio aqui ainda está vazio, mas lembrando que os dois times são de Manacapuru. O Princesa do Solimões, o time, eles já chegaram aqui no estádio Carlos Amite, no Coroado. Agora há pouco, os árbitros fizeram reconhecimento do campo. O Princesa do Solimões e o operário se enfrentam pela primeira rodada do campeonato amazonense. O operário, ele foi o campeão da segundona e esse é o jogo de estreia deles na Série A do campeonato. Eles ainda levam a vantagem de estarem treinando exclusivamente para o amazonense. Já o Princesa do Solimões jogou no sábado contra o São Raimundo de Roraima pela Copa Verde. E amanhã também tem partida do campeonato amazonense. O Rio Negro e o Nacional se enfrentam às oito da noite. Volto com você, Amaral. Obrigado, Laila, pelas informações ao vivo. O Jornal em Tempo desta quarta-feira termina aqui, mas você pode rever as reportagens na nossa página no YouTube ou no portal EIT. Também pode interagir com a gente pelo nosso número do WhatsApp. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho